Alô, vovó portenado? Aqui é o Rubens. Muito engraçado. Idiota. Descuta aqui, com a sua idade e esse clima, isso deve ser desidratação. Eu não tenho dúvida, capitã terceira idade. Quatro metros? Talvez cinco. Temos que fechar a praia, Rubens. Isso não é verdade. Você tem uma semana. Não tem ninguém mais pra fazer isso? Perigo. Proibido nadar. Senhor, não pode nadar aqui. Ô, vovó, você tá surdo, é? Temos que pegar o tubarão. Maja! Se matarmos uma espécie em extinção, os ecologistas caem em cima da gente. Desde quando você defende a natureza? Você usa diesel há 25 anos? Vai, aparece! Ele tá aqui! Blaze! Alerta, temporada de tubarões. Me ajudem, pelo amor de Deus! Ah, você é incrível, Eugênio! Ao'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o' Obrigado.